E ora boas pessoal que falo ultimamente e hoje trago-vos aqui mais um vídeo Pois é pessoal mais um vídeo, sei as apostas vão acabar, eu disse isso há pouco tempo Hoje ao meio dia e tudo sei um vídeo a falar disso Mas enquanto não acabarem eu estou-vos aqui para trazer, isto não é um vídeo de apostas Mas é um vídeo de abrir caixas, eu também não sei o que é que se passa Se estes set vão continuar, se não, porque ao fim e ao cabo vocês aqui não apostam nada Mas eles não é mesmo aquele automatismo de bots e essas merdas todas O que supostamente também irá acabar Não sei, mas foda-se para isso, vamos mais a fazer este vídeo Antes mais nada, tem a língua cortada do lado esquerdo Por isso se às vezes falar, é um bocado normal Portanto, bora lá Eles deram-me aqui 60 dólares para eu abrir aqui umas caixas Eu não sei se este site é bué Tipo, como é que eu precisei te explicar Se saem bué senas boas ou não, não faço ideia Nós vamos ver aqui isto no vídeo Eu não estou aqui para enganar ninguém Se sair só merda vou dizer que tipo, se eu sou merda Se sair cenas fixe, vocês irão ver também que serão cenas fixe Vamos começar por qual? Qual é que vocês querem? Qual? Pessoal, vocês não conseguem ouvir-vos ainda Eu estou aqui, mas é bom soar Eu vou ligar aqui a ventrinha, pessoal Não, vocês vão ligar o barulho, não vale a pena Vou ficar aqui a soar, mas pronto, não importa Vamos aqui abrir um case convert E antes que vocês venham já dizer que isto é igual àquele site, àquele site, àquele site Isto foi tipo, este site é um template que muitos outros utilizam São todos parecidos, têm todos o mesmo sistema de abrir caixas Simplesmente alguns sites, tipo o anterior que eu gravei Saem cenas melhores do que outros sites Porque há outros sites que podem sair todas as Acapas Todas as Acapas, todas as M4s Mas acabam sempre por seguir as mais merda E é isso que eu quero descobrir aqui Vamos abrir aqui uma caixa de converts que são vermelhas Vamos ver se conseguimos já fazer profit aqui na primeira Era top, 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 top M4 é para visto Yeah, 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 yeah Deu para fazer aqui um profit Um arito, nada especial Vamos abrir aqui, vamos tentar abrir o maior número de caixas possível Ok, agora vamos abrir aqui uma da AWP Que diz que é popular, portanto deve ser a caixa mais aberta de todo o site Acredito eu, é normal, o pessoal gosta muito da AWPs Só que eu não gosto muito destas porque tenho aqui estas todas Que são uma merda, só pink, didipeta Que é fixe e vai ser uma destas azuis com a certeza, não é? Ora, nem por isso, isso é uma redline Não sei quanto é que vale a redline 9 e 2, já que já deu para aí 3 ou 4 euros de profit Bem bom, bem bom Já vos vou mostrar como é que vocês levantam isso Infelizmente aqui a caixa de knives está unavailable Senão eu até metia tipo de uma bolsa para aí 30 euros 30 dólares neste caso Para conseguir abri-la Vamos agora abrir aqui uma classified Que são as rosas Que há rosas muito boas mas também há rosas muito esgoto Tipo a Nova Antweak, a P250 Franklin Valem pouco dinheiro, mesmo a Moertos vale pouco dinheiro Tigron também Mas há algumas que valem bem, depende Isso é tudo uma questão de sorte Mas aqui há muitas rosas que até são um FIs Tipo a Moertos, que vale pouco Vamos lá ver e... Jetset Não sei quanto é que vale a Jetset Não me cheira Oh my god, oh my god Eu vou dizer que não me cheira Cheira-me sim, cheira-me pois Cheira-me pois What the fuck, mano Acabou de ser uma que vale 26 Bem bom, manos, bem bom Vamos abrir aqui outra caixa diferente É como eu digo O meu objetivo é experimentar as caixas Não abrir tudo da mesma Agora tipo, ah, sempre fixe na classified Abri sempre classified, não Vamos abrir agora aqui uma... M4x4 M4x4 também temos muitos de merda Até aqui A Zirka já compensa Modern Ante também Mas daqui para trás é tudo esgoto E vai ser uma feita de zebra Que é uma merda Céu M4 não compensou Não foi big deal Foi esgoto Esgoto, 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 esgoto Mas vamos ver outra M4 com silenciador Vamos tentar ainda Vamos lá, M4 com silenciador M4 com silenciador Até aqui não compensa Depois abrir o water E a dark water Já compensa Pesso eu Vamos lá O que é que vai ser aqui Não, uma varicame Não, caramba Não, uma varicame Não Estas armas eu vou vendê-las todas Se forem uma merda Eu vou vendê-las Aqui em cima vocês têm tipo O número de armas que já foram abertas Vocês veem aqui 700 statrack Restricted foram estas x e tal Knife nenhuma Porque eles ainda não tiveram isto ativo É esgoto Eu não sei se tiveram ativo Ou se não tiveram Mas diz aqui zero Só se terão reset Esse tipo de cenas Mas acho que nunca devem ter ativo Acaba Vamos lá ver Até agora As melhores Na minha opinião Converte E classifier A Black Laminate não é mau Não é mau 5 paus 5 paus Compensou até Até compensou Não foi assim Oh best you tabber Mas E aparece aqui em cima Tipo o vosso nome E a caixa que abriram Basicamente Não se deixem também enganar Para dizer Dragon Lord Tem aqui a Dragon Lord Na capa Aqui tem tudo armas fixas Aqui na capa É legítimo Para os sites fazerem isto Mas Tenham atenção a isso Não quer dizer que tem ali uma Aqui tem uma Vulcan Não quer dizer que vai sair Vulcan sempre Atenção Vocês sabem isso A maior parte de vocês sabem isso Ui Tempo Que esgoto Está na bebel Eles esgotaram aquelas caixas Vamos abrir esta aqui Eu acho isto bem pessoal Os sites quando não têm skins boas Quando não têm uma variedade assim de skins E eles bloqueiam a caixa Eu acho isto fixe Fora de brincadeiras Bem Galtega Não sei quanto é que vale Um kit piso Apareceu um bocadito De cascanho Mas Um pouquinho Um pouquinho Para dar-se um pouco Vamos ver se isto vai ficar sempre Pão na bebel ou não Não já está Mas estavam na bebel Viram É o tempo deles darem a restock Uma merda assim Vamos ver o que é que vai sair aqui Vai ser na fish please Ok Aquamarine Não é mau Não é mau Vale sempre o cash Apesar do preço Parece-me que está um pouco inflacionado Porque uma well lord Não vale este cash Pronto Mas pronto Eu acho que vou fazer sell E vou tentar abrir mais Não vou ficar Vou ficar Fuck it Anyway Temos 21 Vou abrir mais uma Convert se der Se ainda tiverem mais alguma Tem E depois vou abrir classifieds Até acabar Vamos lá Vamos lá O que vai sair O que vai sair E Uma cyrex Uma cyrex Fixo Fixo Estou a gostar Ou menos do facto De não sair sempre a mesma arma Que há muitos sites Que estão sempre A puta A mesma arma Aqui não Estão a sair armas diferentes O que é fixo Classifieds Vamos embora Classifieds Eu estou a olhar para ali Porque estou-me a ver A web está ali a dar A web não A OBS Neste caso Que é a web O fundo Tudo Cobalt Disruption Not bad Not bad Paga a caixa Menos Pessoal Estamos a falar em geral E eu estou a ter Profito sempre Se os valores das armas Estiverem aqui Estiverem certos Alguns estão mal Ah que o marido está mal Por exemplo Mas De resto Não pareceu nada Assim bem errado Vamos lá ver Vamos lá ver Vamos lá ver Vamos lá ver É o headline Pronto 5 dólares É o que ela custa Exatamente 5 dólares Pagam na mesma A caixa Deve ver Então abri Convert Classify Não sei Convert Classify Desculpem Submar Redlining Ah pois Bora lá Bora lá Mais uma Não vai dar para abrir a outra Antes que agora saia uma muito esgota Que eu a venda Tipo Vamos ver 4 e tal Não vou vender na mesma Vamos abrir outra De frente Que eu ainda não tenho aberta Até agora Tipo Lock Tipo Desert Eagle É possível que eu tenha lucro nisto Pois eles também têm aqui estas caixas Que eu não sou muito adepto disto Estas caixas de operação Têm Gods and Monsters Têm Gods and Monsters Onde é que está sim Está aqui Tem a caixa onde pode ser a Medusa Lá está Não se esqueçam mais uma vez É raríssimo Sair a Medusa Não pensei Tipo Está aqui Estou sempre Pé das horas Mas é a mesma raridade na Steam É tipo Vai sair uma Medusa neste site inteiro Estão a perceber Pronto E na Steam Aqui foram abertas 30 mil caixas Na Steam Em 30 mil caixas Têm-se Pai uma Medusa Ou duas Ou menos Se calhar Se calhar Estou a dizer ganho da bravaridade Para a Steam É toda a gente Todo mundo a abrir Pronto Nós temos quanto 1,82 Vamos abrir aqui a última De Glock Porque eu estou confiante Não Glock é um kit Mas vamos abrir ainda mesmo Fuck it Se ir uma Water Elemental Uma Twilight Galaxy Já compensa Uma Fate Também era Tipo Wall Mas Fate Não vai sair Uma Sandun Melhor skin do jogo Só que não Uma Fazer Cell Não dá para abrir mais uma Yes Vamos chegar com 1,13 Que dá para abrir Nada disso Dá para abrir Uma qualquer destas Aqui em baixo 1,13 1,13 Dá para abrir A mais cara destas Todas é qual 1,13 1,13 Não existe 1,13 Só existe aqui Por exemplo 75 cêntimos Do inferno Só que nós vamos abrir Pronto 75 cêntimos Dá-lhe Aqui pode ser o que? Nada de jeito Só a Tech Nine Bressa é que deve Baleir algo no cash Mas não é Baleir esgoto Anyway Olha Se eu não A Tech Nine Bressa Vamos ver quanto é que ela vale Não sei 40 cêntimos Vale pissa Não é mesmo Vamos chegar para isto Porque não vale a pena Pessoal Vamos chegar com os 78 cêntimos Mesmo como salto E vou-vos mostrar Como vocês fazem 8 drops Vocês vêm aqui Como vocês veem Têm aqui o que venderam E tem aqui o Pending approval Temos de aguardar um pouco Para elas ficarem disponíveis Eu não sei Pessoal Sinceramente Eu não tenho certeza Ah é aqui Pick up Quer dizer que isto já foi enviado Quando nós queremos pick up Não é aqui Pessoal Não é nada Dependem a prova Clicam em cima Assim Isto vai-vos enviar Straight offers Atenção pessoal Se vocês quiserem Abre caixas Despachem-se a fazer isso Porque Eu não sei até quando Isto vai ficar ativo Os sujeitos vão Efectivamente acabar Se não vão Isto é uma dúvida Do caralho Já dei a minha opinião No vídeo Que eu fiz ao meio-dia Hoje Mas de qualquer das maneiras Acho que vocês devem Andar da perna Se tiverem a mesma ideia De abrir caixas Em algum site como este Error Ok acho que não erro Please try again later Porque eles podem também Não ter algumas em stock Podiam ter na altura Alguém já tem levantado Ao mesmo tempo que eu estou a abrir É muito relativo Mas vamos ver as que já recebemos As que não recebemos Já vamos dar F5 Recebemos aqui a jet set Acho que é jet set Esta não é Jet set Jet set Já 21 balas Estava ali 23 Ou menos assim Mas o preço também é relativo Isto é médio Tinha de esperar para aparecer Para cima Para saber qual é o preço Atual da arma Até podem ter razão eles Como bem que esse time agora Num bug ou menos Obrigado 5 dólares e tal 5,85 Not bad Esta Black Laminate Black Laminate sempre foi uma skin Que eu achei que vale Boé Aguito Tipo eu não entendo como Eu acho a Blue Laminate A Red Laminate Muito mais fixe E a Black Laminate Vale muito mais Simplesmente porque é Mais rara Mas até faz algum sentido Que seja É demasiado Eu acho Cobalt Disruption Vamos lá ver Aceita-se Confirme Só estou a querer aceitar Para vocês verem Que vocês recebem as mesmas armas Porque Há muitos cheitos Onde vocês ficam com dúvidas E eu respeito Ok esta parece que está bem fixe Eu respeito Mas por isso é que eu estou a tentar mostrar E eu não costumo A não sei que seja enganado Gravar em sites Onde não são legit Onde não Não há efetivamente A probabilidade De vocês ficarem a ganhar Tipo sites Sei lá Deixe-me aqui imaginar Tipo CSGO DICE Tipo uma cena assim E esses sites assim Eu não estou a dizer Que CSGO DICE Não seja legit E eu não sei Mas eu não gosto muito Daqueles sites Onde vocês tipo Não sabem Se pode sair Tem aquela cena Tipo são dados Aquilo ali em baixo É do skinjoker Que eu devo estar Vou fazer uma live hoje Já fiz Já fiz Por isso é que eu Tenho estúbido Estar a dizer isto Porque na altura Que vocês estiverem a ver Eu já vou ter feito isso Deixem-me ver Que coisas é que faltam Faltam esta Esta Eles podem não ter stock também Esta e esta Vou fazer pick up Se calhar também foi para pedir Muitas ao mesmo tempo Não sei Pode ser Parece-me que sim É normal O site também tem de processar Ok Please wait Desa pick up A mais estas duas Que as que faltam Acho eu Estas aqui já estão todas picadas E essa Ou aquelas duas que faltam E esta aqui As outras estão todas já picadas Ou vocês passam por cima Se não tiveram aquela cena Já está certo E agora já deve estar a receber isto É só uma questão Ou ainda não Ou ainda não Não sei se sim Não sei se não Pessoal Não sei se sim Não sei se não Está aqui a Please wait E ahorita means no sand Vamos ver Pode ser que demore mais um bocadinho Pode ser que eles não tenham agora Como stock Tenham duplicado Pois não Não faço ideia pessoal Mas eu vou terminar o vídeo por aqui Lá está Fiquem sempre aí com isso na ideia Se não vier Não se preocupem Que não foram roubados Simplesmente eles não têm Em stock Ou uma cena assim E mais tarde vocês vêm cá E eles vão ter certamente Vocês viram que eu levanto aqui Grande parte A grande maioria De De skins que aqui ganhei Também é uma questão Que se calhar se eu esperar Isto vai vir aqui ter Não sei pessoal Portanto Fiquem bem pessoal Espero sinceramente que vocês tenham gostado Já sabem se gostaram Não se esqueçam de passarem No link está na descrição Royal Drop É o nome do site Vai ficar ali Para vocês jogarem Daqui foi o último mês Espero sinceramente que vocês tenham gostado Deixem-me uma boa segreda Porque é muito importante E eu sei que vocês gostam Deste tipo de vídeos Até o próximo vídeo E fui